Você acabou de ver na reportagem da Letícia Miyamoto que a previsão é de chuva forte para grande São Paulo neste sábado, mas por enquanto o dia está assim, bem aberto, por meio dessa câmera que mostra a região da Avenida Paulista, praticamente algumas poucas nuvens bem espaçadas no céu, mas segue essa previsão de chuva forte. 28 graus agora na cidade, máxima de 35 previstas para hoje e segue sim essa previsão de chuva não só pela Defesa Civil, mas como também pelos institutos meteorológicos, então muita atenção para as orientações da Defesa Civil a 11 estados e o Distrito Federal estão sob este alerta de perigo para essas tempestades neste fim de semana. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão de ventos que podem alcançar 100 km por hora e pode ter granizo também. Quem tem mais detalhes para a gente é o Daniel Lian que chega ao vivo. Lian, bom dia para você, bom sábado. Quais estados, quais regiões devem ser mais atingidas segundo as previsões, hein? Oi Lívia, bom dia a você, bom dia a todos, como você bem ressaltou, por enquanto aqui em São Paulo a temperatura ainda está boa, também o céu aberto, o céu limpo, mas há realmente esta previsão. E isso se estende a outros estados da federação e também o Distrito Federal, a lista é extensa, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o Senadem, a lista de estados que estão aí com alerta de perigo, São Paulo, Rio de Janeiro, o Sul do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distrito Federal, Paraná, Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. Todos esses estados estão com esse alerta de perigo, com fortes temporais previstos, aliás até 100 milímetros de chuvas durante todos esses dias do final de semana, então há uma perspectiva em relação a isso e também ventos que devem ultrapassar a marca de 100 quilômetros por hora. E com isso há previsão aí das defesas civis ficarem em estado de alerta para qualquer situação atípica, no entanto há riscos também de deslizamento de terra e também de alagamentos. Então é uma situação que o Centro Nacional de Desastres Naturais está atento a toda essa perspectiva, inclusive com a possibilidade de chuva de granizo. Em relação às temperaturas, deve haver nesses dias aí uma onda de frente frio, uma chegada de uma frente frio que deve amenizar essa onda de calor que houve nos últimos dias, não só em São Paulo, mas em diversas regiões do país, um forte calor e com isso a média da temperatura deve ficar semelhante à de outros períodos, a média esperada para esse período, não essa onda tão forte de calor, lembrando que é bom que as pessoas se hidratem porque realmente as temperaturas ainda permanecem muito elevadas. Mas, portanto, estado de alerta em diversos estados da federação e também do Distrito Federal. O que exige não só a atenção do poder público, mas nossa atenção, com certeza.